Então vamos aqui dar sequência, para nós podermos rodar o console ele é auto executável, então ele vai me mostrar ele aqui no painel de saída e não vai abrir uma tela em si para ele, porque esse projeto é um projeto que carrega por padrão telas em formulários, se eu quiser carregar uma tela em console, que seria semelhante ao prompt de comando, eu tenho que criar um projeto do tipo console, vou falar disso já já, mas vamos supor então, se eu mando simplesmente rodar aqui ele não me mostra nada, ele vai iniciar a compilação do projeto, verificando se não tem nenhum erro e não vai abrir para mim a minha tela auto executável, porque esse projeto exige uma tela de inicialização do tipo de formulário, vou falar sobre isso, então ele me fala o seguinte, não contém erro realmente, se você olhar aqui em lista de erro não tem nenhum erro, mas a saída dele fala que foi fechado com esse código zero, por quê? porque ele espera um formulário e não um módulo para ser aberto, se eu mandar fazer uma leitura, vamos colocar um outro comentário aqui embaixo e vamos colocar aqui o seguinte, é, colocar leitura da informação, vamos fazer, vamos mandar ele ler essa informação que está na variável info que ele guardou ela aqui ó, para fazer isso eu pego aqui e faço uma, aliás leitura não, leitura ele já fez aqui, então para ele exibir ela, exibir a informação, pronto, para ele exibir a informação, a leitura já foi feita, tem que ser feita antes, você pega o seu console e aqui você utiliza um write line, é a função que faz a escrita em tela de algo, o que eu quero que ele escreva é a informação, só que se eu não estiver trabalhando com o projeto console, eu não consigo entrar com a informação, a única coisa que ele vai ler para mim mostrar aqui é essa linha, escrevendo no meu console, então se eu mando iniciar, aqui embaixo ó, vamos verificar, ele escreveu aquela linha antes de me mostrar o fechamento, que é parando o código, que ele não consegue executar comandos que são de console auto executável, eu vou falar mais sobre isso assim que nós criarmos um projeto do tipo console, o que você precisa entender até então? que dentro de um projeto desktop, eu posso fazer chamadas de módulos, mas eu não posso auto executar ele aqui dentro, porque ele espera um formulário, eu posso criar classes que não são auto executáveis, eu posso chamar elas através de módulos ou através de formulários e eu posso fazer os formulários que eu não fiz ainda, então antes nós vamos executar isso aqui, tá joia? eu vou voltar a falar da programação e explicar melhor e mais detalhado as linhas, mas antes vamos criar o terceiro item, então botão direito adicionar novo item, sempre no projeto que você quer adicionar e aqui nós vamos ter, além de classe e módulo, que foi os dois que nós vimos, nós vamos ter aqui algumas outras informações para poder então estar trabalhando, dentro de itens comuns, como as classes aqui dos componentes, para que eu possa criar e personalizar esses componentes, arquivos de recursos, textos, xml, banco de dados, vamos pegar aqui, esse de componente mesmo, eu vou até chamar de, pode ser de form, pronto, form de formulário, e vou mandar ele adicionar esse arquivo de componentes, percebam que aqui ele vai ser um pouquinho diferente desse arquivo que nós tínhamos que é os arquivos de código, os arquivos de classes, então o meu arquivo de componentes, ele gera aqui algumas classes específicas com algumas referências e gera um arquivo chamado form.vb, esse arquivo form.vb, ele tem um design que não está sendo exibido aqui ainda e ele tem uma classe, aonde todos os objetos em que eu inseri no meu design vão estar sendo associados a esta classe agora aqui ele me mostrou uma mensagem, para adicionar componentes a sua classe, arrastos da caixa de ferramenta ok, isso é o básico do básico, é só a informação inicial, aonde fica a caixa de ferramenta? aqui à esquerda e agora ao clicar nela, como eu tenho um componente de formulário aberto, ele me dá as opções, antes ele não me mostrava nada então aqui eu posso inserir ponteiros, botões, posso inserir aqui labels e diversos outros componentes e aqui também ele me fala que será possível alternar para o modo de exibição de código porque todo formulário tem a sua classe, então você vai ter a parte de design e também terá a parte de código se você deixa na parte de design, perceba que as propriedades aqui também já começam a me mostrar ele me mostra o tipo de formulário, me mostra a linguagem, me mostra algumas informações e se eu quiser colocar algum componente, eu vou pegar pelo menos, por exemplo, o label, vou arrastar para cá ele já insere dentro desse meu formulário um campo de texto, que é justamente o label, tá joia? e aqui através da minha classe eu posso programar e inserir linhas de código para fazer aparecer, por exemplo, um texto nesse componente ou para fazer com que ele se posicione em um local específico e assim por diante, então nós já geramos dentro desse projeto três tipos diferenciados de objetos